Agora vamos começar ao som desta artista que tem 40 anos de carreira, embora tenha apenas 25 de idade. E, na verdade, é a grande diva da música italiana, com uma forte interação com a world music. Ela já fez várias participações no Festival de Sanremo, que é o mais importante da Itália. E integra à sua discografia o álbum Onda Tropicale, com músicas brasileiras, que tem a participação especial, veja bem, Djavan, Gilberto Gil, Chico Buarque, Adriana Calcanhoto e tanta gente mais. Bom, ela faz sua primeira apresentação no Brasil e é exclusividade no nosso palco. Eu estou muito honrado com a presença do talento de Fiorella Manoia. Apoio Ci penso da lontano, da un outro mare, un'altra casa che non sai. La chiamano speranza, ma a volte è un modo per dire illusione. Ci penso da lontano, ed ogni volta è come avvicinarti un po'. Per ogni anima tagliata, l'amor è sangue, futuro e coraggio. A volte sogni di navigare su campi di grano. E nei ritorni, quella bellezza resta in una mano. E adesso, che non rispondi, fa più rumore nel silenzio il tuo pensiero. E tu da lì, mi sentirai se grido. E tu da lì, mi sentirai se grido. Io non ho paura, io non ho paura, io non ho paura. Io non ho paura, io non ho paura, io non ho paura. Io non ho paura, io non ho paura, io non ho paura. E agora, alza o sguardo, difende com amor o seu passado, e eu daqui te sentirão próximo. Eu não tenho medo, eu não tenho medo, eu não tenho medo. Agora, e puoi lasciarti da lontano, rinunciare anche ad amare, come se l'amore fosse clandestino. Fermare gli occhi in un istante, puoi sparare in mezzo al cielo, il tuo destino. Per ogni sogno calpestato, ogni volta che hai creduto in quel sudore, che ora bagna la tua schiena. Abbraccio questo vento e sentirai che il mio respiro è più sereno. Eu não tenho medo, 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 eu não tenho Bravo, Fiorella, bravo, bravo, obrigado. Obrigada, obrigada, foi um beat, obrigada. Olha a coisa agora melhor, o idiota chega aqui, grátis e milha, 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 milha. Ela disse, eu falo português, muito obrigado, foi tão lindo isso. Obrigada, obrigada. E você é muito linda. Obrigada. Fiorella, você tem uma coisa que para nós músicos é muito importante que não se vê mais, o teu timbre é contra alto. As mulheres hoje gritam muito, mas ninguém tem essa tecidura de voz. É isso, é um presente da natureza. Eu sei. Olha, tem uma história de que você está fazendo esse show que é uma homenagem ao sul do mundo, o que está abaixo do Equador. E neste show tem participação de gente muito ilustre. Quem são? São os rapazes do Projeto Axé. Ah, certo. Sim, é um Projeto Axé, é um Projeto de Salvador de Bahia, é um Projeto de Recupero dos Meninos de Rua, o fundador é um meu nacional, se chama César de Florio La Roca, há 40 anos, que mora aqui no Brasil, antes em Manaus, na Amazônia, depois em Rio, e há 20 anos em Salvador, recuperando os Meninos de Rua com a arte, a música e a beleza. A música nos aproxima do divino, eu acho, da divindade. Eu acho também, eu acho também. Esse é o ofício mais bonito de todos. Eu acho também. Não é? Esse show aqui é uma realização em parceria com a Embaixada da Itália, aqui no Brasil, né? Na verdade, isso tem tudo a ver com a Copa, ou não? Sim, confesso que eu não entendo nada de futebol, mas isso é uma oportunidade para trazer no Brasil a arte, música, a arte italiana, para a gente se conhecer melhor. Você sabe, Fiorella, o brasileiro tem como segunda opção musical a música italiana. Você sabe disso, todo mundo deve ter falado disso. Eu, na Itália também, a Itália adora música brasileira. Olha, eu queria ver o CD, cadê a capa do CD? Mostra aí para a gente. Ó, aí, ó, essa capa que está aqui, inclusive, ó. Sim. Essa foto foi feita no Brasil. Sim, em Salvador. Reconheci. Salvador. Que seria Brasil, né? Que coisa mais linda. Outro dia, nós recebemos aqui, meu Deus, a Medeo Ming. A Medeo Ming esteve aqui e eu estava falando, Medeo, nós brasileiros temos uma paixão pela canção italiana. Ele disse, eu sei, todo mundo sabe, né? Que os discos vendem muito aqui no Brasil. Na Itália também, eu acho que não tem músico no mundo que seja de qualquer forma, jazz, pop, que não passou no Brasil mesmo uma vez na vida. Porque aqui é uma fuxina, como se diz? Sim, é uma oficina. De música, como em outro lugar no mundo. Eu adoro também. É um amor recíproco. Que lindo. Que no Brasil, para a Itália, Itália, porque nós amamos a melodia. Certo. É isso que a ligação é a melodia. A melodia brasileira é a melodia italiana. Uma curiosidade. Como você aprendeu português e fala tão bem? Não, não falo. É uma língua muito difícil. Não falo tão bem, não. Não falo como eu queria falar. Fala muito bem. Mas eu tenho uma casa em Salvador há 10 anos. É isso, é um amor. Como amor, não se pode explicar. Seguramente. Se eu pedisse mais uma canção? Claro. Olha que coisa mais linda. Por favor, atenção, que eu estou apaixonado por essa moça. No bom sentido. Obrigado. Obrigado, Fiorella. Obrigada, obrigada a você. Obrigado, Fiorella. Se só me guardasse quando te vejo passare, se só me gostasse, ti poderei raccontar, ti donerei i miei occhi perché tu possa vedere. E a piedi nudi caminare sulla minha terra. Agora, madre de todos os filhos, ti mostrei o seu corpo ferido dagli artigli de gente venuta da lontano. Eu te prenderei, eu te prenderei, eu te prenderei, ti prenderei, ti prenderei per mano. E vou te prenderei, ti prenderei, ti prenderei. E você prenderei, ti prenderei, ti prenderei. uma mão dividerei o meu pão te mostrarai as danças te bagnerei com a água mais preziosa do diamante na casa dos pais de guerrões antigos de regos perdidos e direi dimenticati de misteri e segreti tramandati de mano em mano dalla notte dei tempi e da voce e da tamburi ad evocare i santi e direi gine e di vento di vento e di tempesta di quel che era e di quello che oggi resta di quel che era e di quello che oggi resta fermati non andare troppo lontano guarda lì tutti i miei sogni stretti in una mano se solo mi vedessi quando ti guardo passare se solo lo volessi io ti potrei parlare dell'ultimo tramonto negli occhi di un bambino e di conchiglie padrone del destino ti porterei con me per mostrarti tutto questo cammino fermati non andare troppo lontano guardali tutti i miei sogni stretti in una mano senhora Que linda essa letra, melodia espetacular, onde eu fiquei preso nas palavras. Obrigada, obrigada. Linda canção, parabéns. É uma canção de compasão, de tolerância. Quando nós vemos gente que chega de outro país, na Itália, nesse momento, temos um problema de imigração muito grande, da África, sobretudo. Essa música, essas letras falam disso. Você só olhasse quando eu vejo que você passar. Muito bonito. É lindo. Muito bonito. É verdade que essa sua vinda ao Brasil já é para você pensar na produção do seu próximo disco? Como o primeiro, Onda Tropical, foi um grande sucesso na Itália, no meu pensamento, tem um projeto de fazer outro. Sim. Eu acho que você não está errada, pelo contrário. É, foi uma experiência linda. Eu nunca poderia imaginar, não, é imaginado. Não poderia imaginar. Imaginar tanta participação de todos esses artistas. Quero agradecer pelo carinho, pela participação nesse disco, porque era muito, Jorge Ben, Lenine, Gilberto Gil, Carlinhos Brown. Então, eu quero agradecer tudo. Mas, olha, tenho absoluta certeza que, por mais generosos que eles sejam, eles não estariam contigo nesse projeto se você não tivesse o talento que você tem. Obrigada. Eu quero lembrar o seguinte, no dia 6, agora de junho, dia do aniversário do Léo, do meu filho Leonardo, que é músico também. Parabéns. Ele está morando nos Estados Unidos, no dia 20, agora, no dia 6 de junho, às 21 horas, no auditório de Ibirapuera, aqui na Pedro Alves Cabral, sem número, no auditório de Ibirapuera, todo mundo conhece aqui em São Paulo. No portão 2 do Parque de Ibirapuera, esta bonitinha estará mostrando seu talento, às 9 horas da noite, lá no dia 6 de junho, no auditório de Ibirapuera. Portão 2 do Parque. Obrigada. Obrigada. Obrigada de coração. Obrigada, meu amor. Obrigada. Olha que coisa mais linda. Obrigado, obrigado, Fiorella. Obrigado. Sucesso.